E Dona Ivani tá toda linda, vai pra onde? Tão chique, tô desconfiada. Pra onde que tu vai? Ali, gente, de costa, é a irmã Dona Ivani, Dona Ivonete. E ali tá... Oi? Chica. Oi, Chica. Faz o coraçãozinho. Chica, tá séria. Dona Ivani, tu vai passear, é? Vai. Vou. É, ela é desse jeito. Hoje ela não quer saber conversa de costura. Ela quer passear. Deixe ela que Dona Ivani hoje vai passear pelo centro de barbalha. Vai andar pra aquelas ruas, rua acima, rua abaixo, fazendo compras. Minha filha, ninguém vai encontrar Dona Ivani por aqui, não. Porque hoje ela resolveu folgar pra poder fazer suas compras. Acertei? Com certeza. Não é não, Dona Ivani? Ela vai ali, qual a rua melhor pra passear ali de barbalha? Na rua Princesa Isabel. Ah, o que é que tem na rua Princesa Isabel, Dona Ivani? Tem casa lotérica. Ah, ela vai logo na casa lotérica e depois. Asteca. Asteca. No Brasil. Então, o melhor lugar pra ir é a rua Princesa Isabel. Eita, Dona Ivani. E ali tá a irmã dela, que é de Missão Velha, mas ela não quer aparecer. Ela é muito importante lá de Missão Velha. A mulher mais importante de Missão Velha é irmã de Dona Ivani, né, Dona Ivani? Ivonete. É. Né? A mulher mais importante de quem é? Quem é? Ivonete. Ivonete. Bem rápido. Uh! Ha, 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 ha. Rapidinho. Uh! Ele como... Olha, é lindo. Minha gente. Dona Ivonete, ela é de Missão Velha. Tem quantos filhos? Um monte. Vive oito. Morreu um. Oito filhos. Quantos netos? Ah. Perdeu a conta. Ó, neto tem mais de vinte netos. Meu Deus. Ela tem cinco netos. Jesus Cristo. Meu Deus. É, acha neto assim, não é não? Tá bom. Tchau, meu amor. Dê tchau pra todo mundo. Tchau. Ela tem vergonha. Tchau, tchau. Cadê Dona Ivani? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.